Eu tô aqui, eu tô aqui, né? Que que é isso? Você vai jogar ele dentro da água, mano? Que Deus! Oxi! Uau! E galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox, hoje aqui junto com o Cronos. E aí, galera? E aí, TT? Tudo bom? Suave na espaçonave. Cranos, olha a velocidade que a gente tá correndo, mano. Olha isso. Oxi, mano, o que que você tá falando? Energético? Eu virei flash aqui no Roblox. Ô, que louco, eu também, velho. Que isso? Meu, eu atravesso um lado da ilha pro outro muito rápido. Olha isso, olha as minhas perninhas correndo. Que isso, hein, mano? Mas hoje, Cronos, sabe o que nós vamos virar aqui no Roblox? Eu não faço, mas eu acho que já sei. Comida de tubarão. Comida de tubarão? Não! Nós vamos virar caçadores de tubarão, galera. Olha isso, a maninha tá ali lutando com o tubarão. Eita, cuidado! Vamos ajudar ela! Ah! Sai, tubarão! Ajuda! Ah! Vai, Cronos! Pega! Nossa! Pega ele! Ah! Tô morrendo! Me mordeu! Me mordeu! Não! Tem quatro pessoas lutando com ele. Eu agora cobrir o tubarão, mano. Vai, Cronos! Próximo! Vencemos! Uou! Boa! E aí, eu consegui. Olha, eu tentei um maninho aqui do meu lado. Ele usa o mesmo chapéu aqui. O mesmo cabelo aqui, ó. E aí, maninho? Tá, meu estilo, ó. A gente corta o cabelo no mesmo lugar, Cronos. É, isso aí, mano. Mas aqui, família, nós estamos numa ilha e basicamente aqui tem alguns barcos que nós podemos pegar. E em um minuto vai spawnar o Megalodon, que é o maior tubarão de todos, Cronos. Olha a vida dele! Ele tem... Cadê? 31 mil de vida! 31. Quer vir no meu barco, Cronos, pra gente caçar o Megalodon? Vai, vai, vai. Vambora. Ó, spawrei meu barquinho. Vem, Cronos. Vambora. Preparado para caçar... Ó, chama o maninho pra vir com a gente. Vem, maninho! Vem, André! Entra aí, mano. Entra aí, pulei, pulei, mano. Uou! Boa! É a Família Craft em ação. Vamos, Família Craft... Nossa, ele tá vindo! Tá vindo! O barco travou, Cronos! Vai, André, acelera, Cronos! Ai! Ele não fez curso de barco, não? Aí, vai! Andou, andou, andou. Vambora. Ai, tá vindo! Vai, vai me matar, vai! O barco travou, Cronos. O barão martelo, mano. O que que é isso? Olha a cabeça dele. Cronos, a gente vai ter que lutar aqui mesmo, vai. Pega a espada. Ah! O tubarão tá comendo o barco! Não! Não! Meu pai amado. Aí. Dirige, dirige, vem! Ligou, ligou, ligou! Boa, pegou! Aí, ó, beleza. Uma baleia! Cadê o maninho, velho? Aqui, olha aqui! Vem, maninho! Entra! Eu vou salvar ele. Vou salvar meus inscritos. Vai, acelera, acelera! Boa! Olha, o que que é isso? Tem dinheiro no mar, velho? Ô, louco, mano. O que é isso? Tem, ó, vou pegar. Pera aí, Cronos. Eu acho que não é dinheiro não, hein, mano. É, eu vou lá pegar, Cronos. Parece um repolho, mano. O que que é isso aqui no mar, galera? Ah! Cuidado, meu dedinho! Não! É armadilha! Nossa! É armadilha! Cronos, tem dois tubarões em cima da gente. Tem um martelo e, na verdade, o Free Willys ali também, mano. Ah, é verdade, mano. Tá, calma. Fica no Megalodon, mano. Vamos procurar. Vamos continuar procurando por aqui, ó. O mar é gigante e tá ficando a noite. Liga a lanterna, Cronos. Tá, vamos para. Liga a lanterna porque a gente... Ó, tem um tubarãozinho ali, ó. Que tal a gente atacar esse tubarão menorzinho aqui, ó? Será que a gente consegue? Vamos tentar, vamos tentar. Então, pera aí. Parou, Família Craft. Vai, Cronos! Vai, toma o tubarão! Vai, todo mundo! Foi ele! Ué, vencemos? Ih, boa, mano! Pera aí, ó. Eu vou tentar pegar aqui, ó. Vamos lá, galera. Eu não consigo pegar esse, sei lá, o diamantezinho. Será que eu consigo pescar ele? Vou tentar. Não, não foi. Tá, Cronos. Alguém de nós venceu o tubarão, vai. Vamos continuar procurando mais por aqui. Ó, ali, ali, ó. Um ali do lado. Tá vendo? Cadê? Tô vendo, tô vendo. É nele que a gente vai agora. Ih, o barco tá sem controle. O barco fica andando de um lado pro outro. Aí, paramos. Aí, vai, vai. É, vai atacar! Ah! Afundou o barco! Toma! Vai, 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 pega ele! Vai, Cronos. Tô tratando. Nossa, cadê o tubarão? Toma, toma, toma. Cadê ele? Vencemos, vencemos. Vencemos, mano. Boa, tá fácil, tá fácil. Uh, velho. Aqui apareceu pra mim Shark Kills, ou seja, caçador de tubarão. Fiz, venci um tubarão já, Cronos. Só que a gente tem que atacar o Megalodon, que é o maior... Eu, mano, vou procurar ele. Será que é aquele ali, Cronos? Eu acho que é o muito gigante, mano. Ó, tem um... E eu acho que é esse, autêntico. É aquele ali, ó, que a gente tá indo. Olha a boca dele. Nossa, olha o tamanho desse tubarão, família. Eita. Que isso, velho? Meu Deus. Ele pulou. Ele tá comendo outro tubarão. Querido, mano, vai. Vou atacar. Adeus, mundo cruel. Vai, vai atacar o Megalodon. Toma. Toma, Megalodon. Vai, 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 vai. Ah, vou morrer. Vou morrer. Não, vou morrer também. Foge, foge. Não. Eu vou pescar ele, Cronos. Vou pescar. Vem cá, Megalogon. Vem cá. Eu acho que não vai dar certo não. Ah! O tubarão, velho, me venceu. Toma. Você matou meu amigo. Toma. Toma. Ah, maninhos e maninhas. Eu quero muito lembrar vocês, família, que esse sábado e esse domingo eu vou estar na Bienal do Livro em São Paulo autografando o meu novo livro, Authentic Games, Namorada Perfeita. E sábado, dia 18 de agosto, eu estou em Curitiba, no Teatro Positivo. E domingo, dia 19 de agosto, no Rio de Janeiro, no Caybe de Vantagens Hall. São os próximos shows que eu vou fazer esse ano e eu quero muito conhecer vocês. Todas as informações do site canalautentigames.com.br barra eventos. Cronos, vamos ver se a gente consegue comprar, sei lá, uma espada melhor, né, velho? Olha, tem várias coisas aqui, mano. Nossa, aqui está a galera que morreu tentando lutar com o tubarão. É verdade, meu nome está aqui, então, mano. Eu e você, amigo, para cá. Parar aqui, Cronos. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos dar uma olhada se tem alguma aqui, ó. Olha, tem como virar um tubarão. Como assim? Eita. Olha, eu vou abrir um presente. Você pegou... Eu ganhei 500 de dinheiro, Cronos. Eu estou... Ô, louco, mano. Mas um pouquinho aí. Olha, eu vou comer... Vou comprar uma... Deixa eu ver... Uh, tem umas espadas. Tem que ter uma espada laser. Só que ela custa muito dinheiro. Eu não tenho nem dinheiro suficiente para conseguir comprar elas. Vou continuar usando a espada do Minecraft. Deixa eu ver desse lado o que tem aqui, ó. Jean Stack. O que é isso? Olha, Cronos. A gente troca as gemas por... Por dinheiro dentro do jogo. Ah, mano. Como é que pega as gemas, será? Eu não consegui pegar nenhuma até agora. Será que é... Por isso que eu estou achando que é pescando, velho. Tem que ter algum jeito. Ó, tem várias gemas ali dentro do mar. Está vendo? Vou tentar pescar elas, então. Vai. Vem comigo, Cronos. Ó, vou colocar meu barco aqui. Vamos virar pescadores de gemas. Vai. Não... Vai, 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 vai. Opa. Parei, ó. Parei do lado de uma. Tem duas aqui. Vamos tentar pescar. Joguei. Jogou? Eita. Estão andando o barco. Não, eu não consigo. Ó, eu estou tentando jogar, mas não vai. Será que a vara de pesca é para atrair tubarão? Não. Não, acho que não, mano. Ó, eu jogo ela aqui e ela não faz nada. Vai, vamos tentar pegar a gema de novo, família. Não, ela nem está aparecendo ali no lado. Galera, se vocês souberem depois como pega a gema no Roblox, avisa para a gente porque eu quero muito aprender. Ó, Cronos, vamos tentar pescar o tubarão, ver se é possível fazer isso. Eu estou aqui, ó, com uma vara de pesca e tem o tubarão ali, ó. Vamos ver se... Estou indo, estou indo. Não, não funcionou. Hum, tá. Ó, tem um carinha lutando com o tubarão aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Toma. Toma, tubarão. Vai, 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 vai. Tô tentando. Vai, 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 vai. Vai, Cronos. Caraca, você tem que ter muita vida. Meu Deus, eu tô conseguindo. Vai, vai, vai aqui. Eu vou morrer. Vem comigo, vem comigo. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Não desiste, Cronos. A gente vai descer. Vai, demora, pio. Vai, 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 vai. Ah, não. Não. Eu morri. Oh, mano, consegui. Você venceu ela? Venceu, mano? Eu sou vencedor, né? Boa. Tá, agora tem o Megalodon parado por aí, que a gente não faz nem ideia de onde ele esteja. Hum, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui o barco e vamos pra cima dele, Cronos, de novo, do Megalodon. Bora. Vamos tentar chamar mais gente, ó. Ah, não. Meu barco. Calma. Ó, entrou dois maninhos agora, Cronos. Tô aqui, mano. Bibi. O cara pegou o meu barco. Nossa, vem pra esse outro barco aqui, Cronos. A Mega Expedição pra todo mundo ir pegar o Megalodon, vai. Eita, agora tá pronto aqui, ó. Ali, ó. O Enio me devolveu o barco, ó. Pronto, Cronos. Vou pilotando. Pode ir? Bora, excursão. Excursão do time autêntico. Só que tem um problema. O barco travou. O barco travou. Empurra o barco. Vai, mano. Vai, barquinho. Anda. Vou empurrar. Aí, foi, foi, foi. Ligou, ligou, ligou. Vai precisar alguém de empurrar de novo, Cronos. Vai, vai, então. Sai. Tô empurrando. Vai, barquinho. Vou tirar o meu daqui, vai. Vou bater com o meu no seu pra ele andar. Vamos pro seu. Todo mundo muda pro seu porque o seu tá funcionando, pelo menos, Cronos. O meu aqui. Esse aqui travou. Ele afundou aqui, ó. Tá até com água dentro dele. Vai, Cronos. Tô aqui contigo. Então, bora. Ó, o seu cabe quatro pessoas. Vai, a galera tá vindo. Vai entrar mais gente aqui? Vai, vai, vai. Uou. A Mega... Venceram o Mega Ludum. Caraca. Uou. Boa. Ih, mano. Eu acho que o barco tá pesado. Ele travou também. Quando entra muita gente dentro do barco, ele não consegue funcionar. Então, ó. Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui, ó. Ataque. Vai, família. Todo mundo. Será que o pessoal tá vindo lutar? Tá. Ó os inscritos aqui lutando com a gente, Cronos. Boa. Nossa, tem quatro pessoas lutando contra o tubarão. Vai. A gente vai conseguir. Na verdade, isso aqui é o Free Willer. Vai, Free Willer. Vencemos. Uhul. Boa. Ih, eu não consegui pegar de novo a gema. Eu não faço ideia de como é que pega a gema. Só que agora, Cronos, como tá à noite, tem a lanterna pra gente poder ver dentro da água, se tem alguma coisinha, né? Vou dar uma olhada aqui pra ver. Mas parece que não. Mas, bom, família. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se puderem, comentem aí embaixo como que se faz pra pegar as gemas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um grande abraço. E tchau. Falou. Tchau. E tchau. Tchau. E tchau. Obrigado.